Aquele cimento é seis horas, já da Líria. Ele deve ter jogado água pra retardar, mas mesmo assim... Vem, 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 vem! Aqui, ó! Hã? Aqui é pulo! Líria, vem tranquilo! Ele vai pesadar, vou deixar alguém passar na minha frente. Olha o chalito, olha o chalito! Olha o chalito! Iça! Manda vim reto! Manda vim reto, Daniel! Isso! É isso aí, gurizada! Se você está insegura, vai para a praga. Vem que vocês sabem o que fazer, é só acelerar, cara. Vem aqui! Ih-ha! Essa moto tem história! Essa moto tem história! Tchau! Tchau! Há! 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 Fá!